Música Você sabe porque eu não gosto de... Cara liso De bolo, de aniversário com o meu irmão É porque eu choro Porque eu me emociono demais Só tem... Três coisas na vida que me emocionam tanto Panep e tudo de hoje Agora tá gravitando Ei, ei, eu tô apaixonado Eu tô apaixonado também Eu tô apaixonado também Continui, continui Pra mulher saber depois de ouvir Tem que ficar... Dois 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 Já foram dois Boa time em E a família Aêêêêê Pera aí Eita a família é boa O jeito que o bolo tem a ver Pera aí E o que que o bolo tem a ver? Nada Te explica que proporção do bolo tem a ver Meu, tô todo coisado aqui ó Milagre do bem estuda aí Não, se eu faço as coisas Você não vai chorar Eu queria dar pra frutada, né? É, eu ia dar pra frutada. Mentira o porra, botaram o negócio aqui. Quase por um. Por um. Sim, sim. É, 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 é. Bolsonaro cumprimentando a organizada. Ah, meu amigo, eles foram aqui, tá ok? Ah, gente, eu tenho que dizer a empresa privada, tá ok? Sim, sim, sim. Porque é o privado que faz boda. Sim, sim, olha, eu vou ficar pouco tempo porque tem um indivíduo aqui que eu não gosto tanto, tá ok? Eu vou até pegar isso aqui, porque ele disse que não é a favor, mas eu sou, vou ficar aqui. Companhia organizada, é o seguinte, não vá na onda desse genocida, suicida, herbicida e parafida. Faz só a sua mula, é de planta, eu confio, eu confio, se eu fosse por mim, eu não tinha nada dessa mata, eu confio. Vem cá, vem cá, veja os seus eleitores. Eu quero água. Depois dessa manifestação, todo mundo agora vai comer o quê? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu não aguento, eu não consigo falar com esses genocidas, com esses herbicidas. Eu não consigo, companheiro. É que é o irmão, é? É porque eu paguei as duas aposentadas. Eu comei o bolo. Não consigo falar, sei lá. Eu vou aqui todo dia Bolsonaro e eu vou dizer que eu ia votar. Mas é do meu democrático, a galera. É democraticamente. É democraticamente. É democraticamente. Eu duvido, dona Maria. Eu acho que qualquer eleitor de Lula deveria... Eu acho que qualquer eleitor de Lula deveria... Eu acho que qualquer eleitor de Lula deveria... Eu acho que qualquer eleitor... De qualquer forma, eu não gosto de comemorações, mas... Muito obrigado, viu? Sim, senhor Capitão. Mas nós gostamos. Tem um cururu aí dentro. O bolo não é para você não, Otário. É para nós. É para a marca. É novo. Foi... Foi...